Olha o que eu te falei da BR, eles estavam arrumando e está largando Olha o asfalto como é que está, eles vão e tampam um pedacinho e largou sem tampar Olha como é que está o estado da BR, eles tampou aqui e largou Tornado, tampar aqui, olha aqui, isso aqui é fácil de causar um acidente Quem vem carro em alta velocidade, perde o controle, olha aí, olha o bar que dá, o caminhão baixo Quer ver o serviço deles aqui, olha aqui para você ver o serviço deles Olha, você vem tapando, você vem tapando, tá, não, tá Aqui, olha, já fizeram o serviço aqui, tá vendo? Veio aqui para frente, bate para trás, entendeu? Olha aí Olha o bar que está fazendo, largando o bar que dá para trás, entendeu? Olha lá, olha Essa é o que você está fazendo aqui na 365, tá arrumando buraco e largando outro Aqui, olha, largando buraco Aí, olha, eles já mexeram aqui para cima já Aí, olha, largando buraco Foi onde teve acidente, olha, 15 dias atrás, eles estavam mexendo aqui, olha a marca quando eles mexeram Olha o estado que está aqui Foi onde teve acidente há 15 dias atrás, olha aí, olha Buraco Custa controlar o veículo em cima da pista Aí, olha, tem marca que eles mexeram nesse asfalto mais novo Aí, olha o que eles estão fazendo aí Mergulha Aí, olha Olha, eles estão mexendo Só continua do mesmo jeito, eles vão lá Abram um buraquinho e tampam Olha aí, olha Olha os lugares que eles estão Cavando, olha Olha lá, lugar bom Ali, o lugar estava bom Eles estão cavando para coisar, olha Olha Quem não conhece, vem aqui e não sei É quando acontece o acidente, olha Olha aí, olha A altura dos remédios Olha aí É isso que eu te mandei ouvir de segunda-feira que eles mexeram aqui Olha aí Eles tampam os buracos, é o que faz mais Olha aí, olha Olha como é que está esse asfalto aqui Olha aí, eles mexeram aqui, tamparam aí Olha como é que eles deixaram o asfalto Olha aí Olha aí Olha onde eles mexeram, tá mais escuro Olha como é que está Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Obrigado.